Seguinte, meu povo, no vídeo de hoje a gente vai jogar o novo evento por tempo limitado do Realm Royale, beleza? Dessa vez ele tá substituindo a fila de dupla e eu vou clicar aqui já pra poder ver o que que vai ser, beleza? Lute pelos campos outonais com uma escopeta. Cuidado, não há poções de cura. A neva será manipulada, o círculo vai ser diminuído 10 vezes, Duende Ladrões aparece com a frequência menor, escopeta é a única arma que vai aparecer nessa partida, estação de cura é a única habilidade de suporte que vai aparecer nessa partida, busca e cura, você não vai encontrar poção de baú nos bagulhos, né? Nos baús e também não vai encontrar poção de armadura nos baús. Você não vai encontrar habilidade de ataque nos baús e não vai encontrar runa nos baús. Cuida de sua saúde, não dá pra fazer poção de armadura, ou seja, bagulho aí de maga mesmo, pelo que eu tô vendo aqui. Poção de armadura não pode ser montada, ataque como der, não é possível montar habilidades de ataque. As runas não podem mais ser montadas. É, então basicamente vai ser um evento melhorzinho, né? Digamos assim, pra maga. Deixa eu dar... Não, cara, não vou pra maga. Deixa eu dar um talento aqui no meu bagulho pra eu ver o que eu coloco. Eu acho que vale mais a pena colocar essa paradinha pra poder aumentar... Ah, não sei, viu, mano? Acho que vou colocar isso daqui pra reduzir... Enfim, acho que não tem muito mais mudança que eu fazer aqui no bagulho, eu vou de passo fantasma mesmo no negócio, né? Vou de voo, passo fantasma, enfim, vamos ver no que vai dar e vamos tentar desenrolar os nuggets. Demorou então? Já vai deixando seu like aqui embaixo, beleza? Pra poder fortalecer esse vídeo. E também comenta aqui embaixo o que você achou desse evento aqui. Eu preciso falar algumas coisas sobre esses últimos eventos que vem tendo no Realme Royale, meio que como se fosse uma espécie de um desabafo, digamos assim. E eu acho que muitos de vocês também vão concordar. Então comenta aqui embaixo qual que é a sua opinião a respeito desses eventos, que eu tô muito curioso pra poder saber, beleza? Galera, acho que na real eu vou de guerreiro, hein, mano? Acho que eu vou de guerreiro, porque combate a shotgun com o salto-heróico, eu acho que vai ser muito bom, de verdade. E como é uma habilidade que já vai vir nele, né? Não sei se vocês viram, mas ontem na live eu comprei essa deliciosa skin, mano, perfeita, de verdade. Fazia tempo que eu queria ela, mas de fato na época que veio no jogo tava muito cara. Então dessa vez veio por mil coroas, eu juntei com as missões diárias e acabei conseguindo comprar. Mas enfim, eu já marquei aqui do lado, tomara que a minha dupla, que no caso tô jogando aqui com uma dupla aleatória, tomara que o carinha caia lá também, porque isso daí vai ajudar bastante o time, mano, com certeza. É, aparentemente ele tá caindo certinho mesmo, tá caindo junto. Mas enfim, eu honestamente não tô gostando dos eventos por tempo limitado do Helmy. Por quê? Porque primeiro, eles não tão de fato inovando no evento, tipo, de uma forma muito legal, muito grande. Só o que eles tão fazendo é deixando a safe menor e limitando as armas e habilidades que a gente pode pegar. Isso, na minha opinião, é uma coisa simples demais pro que a gente esperava, tá ligado? Porque deveria ser. No caso, a gente ultimamente não tem... Deixa ele pegar uma shot, digamos, pra ver se... Ah, achei que ia vir pelo menos uma lendáriazinha. Mas enfim, a gente ultimamente não tem esperado muita coisa do Helmy, mas, pô, pelo menos se os caras que tão programando e tem o poder maior, digamos assim, tão colocando uns bagulho muito básico, cara. Na minha opinião, uns bagulho muito, sabe? Sei lá, mano, muito simples. Por exemplo, ó, só pode jogar de shotgun. Beleza, eu fazia isso daí na personalizada durante a live. E aí? Ai, Guga, mas na live tinha gente que não pegava e tal, que podia pegar outras armas e podia acabar atrapalhando. Sim, de fato. Aqui é certeza que todo mundo vai estar usando shotgun. Todo mundo vai estar jogando exatamente do mesmo modo. Mas o problema é que, sei lá, eu acho que eles tão muito limitados, cara. Eu tô sentindo que eles tão muito, tipo, presos num formato muito limitado. Exatamente isso. Essa que é a palavra, tá ligado? Muito limitado. Por quê? A gente não viu até agora um evento com um bagulho realmente diferenciado, a não ser limitar armas, habilidades e local do mapa. Só isso que tem tido, tá ligado? Isso é muito complicado, mano. Na minha opinião, isso daí é muito broxante. Uma outra coisa muito broxante também é... Vambora, vambora, vambora. Deixa eu fazer aqui. Cadê? Fogs coming. Enfim, uma coisa também que tem me deixado muito chateado é os eventos não terem uma premiação. Por exemplo, você joga o evento, papapá, faz isso, faz aquilo e não tem nenhuma premiação. Você não ganha nem coroa. Vamos supor, cada vez que você ficar em primeiro, ganha 20 coroas, ou então ganha 10 coroas. Isso com certeza ia incentivar a galera a jogar muito mais. Mas aparentemente eles não querem isso ou simplesmente não tiveram essa ideia. Tá ligado? Mas seria bom ter pelo menos alguma recompensazinha. Ou então, sei lá, mano, algum negócio. Eu não sei exatamente o quê. Tipo, uma recompensa relacionada a um emote. Algum bagunzinho assim com certeza vai ser muito melhor do que tá sendo agora. Hoje em dia o que a gente tá vendo é tipo um negócio que tá substituindo uma fila. Que na verdade também é um outro ponto negativo. Tá substituindo a fila solo, dupla, então esquadrão. E aí quando a gente vai jogar os outros modos a gente não consegue. Tá ligado? E a gente não tem nenhuma recompensa, digamos assim, por esse sacrifício. Muita gente só joga o primeiro dia e já era. Meu Deus, conta galinha. É, uma coisa que a Ika tava comentando. Que de fato é bem verdade. Boa, moleque. E que de fato é bem verdade é que vai ser... O mais complicado aqui vai ser finalizar os jogadores, tá ligado? Esse vai ser a parte mais complicada mesmo. Porque finalizar de shotgun, dependendo de como for, é bem chatinho. Mas enfim, sabe? A gente tem que, digamos assim, que sacrificar uma fila todo final de semana. E não tem nenhuma recompensa por isso. Eu acho muito injusto, cara. Eu de fato acho uma coisa muito injusta e uma coisa muito broxante. Então, tipo assim, eu não gosto muito mais de comparar o Helmy com o Fortnite. Mas querendo ou não, se a gente for comparar os eventos que tem no Fortnite. Pros eventos que tem aqui, pelo amor de Deus, mano. É uma vergonha. Isso daqui é de fato vergonhosíssimo, mano. Então, tipo, lá tem uns eventos bacanas, tem umas coisas diferentes. Muitas vezes tem umas parcerias aqui. Infelizmente a gente não tem isso, né? Mas até sem parceria mesmo dá pra fazer algumas coisas legais. É você recompensando as pessoas por jogar o seu evento. Porque, tipo, eu mesmo... Eu sou bem sincero com vocês, mano. Eu acho que só o primeiro e o segundo evento... Que eu joguei de fato com uma frequência, tá ligado? Ai, desgraçado. Eu joguei de fato com uma frequência. Que eu joguei mais de duas partidas. Mas esses outros eu só entro, gravo pra vocês, faço o vídeo e depois não jogo mais. Às vezes eu jogo uma ou duas partidas no máximo. Mas na grande... Ah, o de Sniper também eu joguei com uma frequência um pouquinho maior. Mas, tipo, esses últimos dois foi, tipo, muito broxante, mano. Muito zoado, tá ligado? E de fato, eu não sei se sou eu que sou enjoado mesmo. Eu sou um cara enjoado, de verdade. Mas eu não sei se eu tô achando isso porque eu sou enjoado ou porque de fato é ruim. Tá ligado? Porque de fato estão sendo ruim. Até agora a gente não teve nenhum evento dedicado a alguma arma da maga, por exemplo. Que seria a lógica, digamos assim. E eu não sei porquê. Porque, tipo, a galera criou um hype muito grande, né? Seguindo a lógica do bagulho. Nossa, papai. Nossa, papai. Olha que corno! Ele esperou dar um tiro e dar outro pra finalizar. Mas, enfim. A gente não teve nenhum relacionado ao cajado de gelo. Porque a gente já teve um relacionado a Sniper. Outro relacionado a Balestra. Sai fora com essa shotgun é minha. Obei, oi! Mas eu vou... Ah, eu ia pegar outro e ia melhorar pra ele. Mas não vou, não. Habilidade de movimento do guerreiro. Vambora. Mas, enfim, sabe? A gente não teve alguma coisa relacionada a maga ainda. E, tipo... Não sei, mano. Eu não sei porquê que, às vezes, os caras têm umas ideias legais. Mas não sabem colocar em prática. Tá ligado? Isso que me brocha bastante. Atualmente, a gente tá vivendo um momento no realm que nada é novidade, exatamente. Tipo, o que tem de novo nesse evento aqui? O que tem de diferente nesse evento que a gente, jogador comum, digamos assim, a gente player comum, não poderia ter feito em uma parte da personalizada? Nada, tá ligado? Ih, vai roubar não. Sai fora. Exatamente nada. Só, aí, no caso, o safe é menor e diminui a frequência dos baús e dos bagulhos. Tipo, nada a ver, tá ligado? Ok. Tô vendo alguém ali. Ali, ó. Nossa, mano. Ok. Mano, mas esse evento tá muito fácil, cara. De fato, tem sido bastante fácil. Não sei se é porque eu tô jogando de manhã e só tem noob. Ah, droga. Eu falei, mano. O foda é finalizar os caras, mano. Ah, já vem nos 600. Toma. Obrigado. Ali, ali, ali. Tá, tem nós e aquela maga e mais um. Isso daí é parça. O foda é esse knockback, né, mano? Que dá... É só jogadinha pra trás que o bagulho dá na gente. De boa. Vou subir aqui. Vem cá, maguinha. Vem cá, maguinha. Sou seu amigo. Sou seu confidente. Cacilda, mano. Olha isso. God, moleque. Esse é o meu amigo que frangou o cara. GG, moleque. Só finalizar, pai. Ainda consegui roubar. Caraca, moleque. Essa foi God. Mas, enfim, gente. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo a opinião de vocês, porque ela é muito importante pra mim. De fato, eu quero saber o que vocês também estão achando a respeito desses eventos por tempo limitado. E caso você perdeu os outros e queira ver, tá aparecendo aqui os outros vídeos aqui ao meu lado, demorou? Então tamo junto, galera. Mais uma vez, valeu. Falou. Fui.